Nossa manchão, chiquete sem banana, prejuízo Aqui a copia é o Cristão Maião Lambata não é, é nem que não é Dabe qual é, não é, e pede compadre Lambata não é, não é, não é, é nem que não é É rrrrrr, me abroçou a louça, é o Ribeiro Chiquete Oba, oba Chiquete Macio, 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 macio Pra ficar bonito, pra ficar bonito Quem tá feliz, levanta a mocinha Quem tá feliz, levanta a mocinha A galera do fundão, a galera aqui na frente, os camarotes Vamos combinar uma coisa aqui Quando eu falar o chiclete, todo mundo levanta a mocinha Levanta a mocinha e dá o gritão, tá bom?